Engastada a joia simples pequenina Na orla do mar que com graça e moldura É terra encantada a gentil Antonina Onde a natureza esplende em formosura Olho para o sul, o quadro é majestoso Olho para o norte, sinto o mesmo entanto Nascente o poeta, o sol avigorou Enchendo de luz, em fita estendendo Deixo do meu peito, sem nenhum trabalho Partilhe as frases as quais agasai Em singelas leis, beijas com calor Com calor assim E sendo assim sincero Não valia os versos e com eles quero Cantar teu soninho Todo teu frigor Música Olho para o sul, o quadro é majestoso Olho para o norte, sinto o mesmo entanto Nascente o poeta, o sol avigorou Enchendo de luz, em fita estirregando Terra abençoada, recanto de amor e de felicidade Música A nossa Antonina Viviu fana de sua brasilidade Fé e esperança São um esteio de todo lado Sempre, sempre iluminado Pela senhora do vila Música O litoral do Paraná O litoral do Paraná E o vigia secular Sempre alerta ao Paraná Em secretar de do solo nacional Todo o Estado é nosso reino Cada cidade é uma glória E com todo orgulho, é grande em nosso pavilhão Seu céu, oh Antonina, é de um azul sem par Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Tudo é encanto, cumpramento, sempre pensando nesta terra gentil Gostando, ameijamos seu futuro, Antonina, orgulho do Brasil Terra abençoada, encanto de amor e de felicidade A nossa Antonina, viviu fana de sua brasilidade Fé e esperança, são o estreio de todo o lar Sempre, sempre iluminado, pela senhora do Vila Fé e esperança, é de um azul sem par Seu céu, oh Antonina, é de um azul sem par Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Tudo é encanto, cumpramento, sempre pensando nesta terra gentil Lutendo, ameijamos seu futuro Antunina, orgulho do Brasil Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar Vem da safira, a delusir, seu brilho sobre o mar De norte a sul, sobre o céu de raro azul, sempre cheio de esplendor. Os bons ensinamentos guardaremos com carinho, a seguir o bom caminho, cada vez com mais amor. Em carência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Em carência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Plena alegria. Plena alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.